Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Direito de Família e Direito Previdenciário Vocês podem mandar as perguntas para a gente, esse programa é feito pelas perguntas que vocês mandam E sempre nós temos aqui algum especialista numa das áreas dessas que eu falei para vocês Respondendo sobre as perguntas que vocês mandam Nem sempre a gente pode responder no mesmo dia, mas a gente faz força para responder Quando não dá, a gente responde no dia do programa Segundas e quartas consumidor, terça direito do trabalho, quinta direito de família e sexta direito previdenciário Está bem assim? Então, por favor, mandem as perguntas Vocês podem mandar pelo 3230 1530, que é o nosso telefone Podem mandar pelo nosso WhatsApp, que é 98451-6352 Pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br Ou então através do nosso Facebook, nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta Está bom? Então está Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, para tratar de direito do consumidor, o professor Cláudio Bonato Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador Tudo bem? O primeiro programa que eu participo do ano ao vivo Ao vivo, sim. Então, gostaria de desejar a você, Machado Filho, aos seus familiares, a todos os telespectadores A os funcionários desta casa, a nossa TVE Um excelente 2018, que tudo aquilo que a gente almeja se realize neste ano E vai se realizar, já começou a se realizar Já, olha aqui, suco de uva, gaúcho Eminentemente gaúcho aqui da nossa serra Que bom, coisa boa Espetacular Na semana passada, aliás, na segunda-feira passada Doutor Santini respondeu a uma pergunta de uma telespectadora Sobre um problema que ela teve na casa de atendimento que existe No boulevard, que existe logo após o pedágio Ou exatamente no pedágio de Santo Antônio da Batrui, da Freeway A Concepa, que é a administradora da Freeway A concessionária, né? Concessionária da Freeway Nos mandou um recado Que nós vamos ler o recado que a Concepa nos mandou Com muita gentileza, diga-se de passagem Mas, lamentavelmente, nós não temos as informações maiores para passar para a Concepa Nós estamos tentando entrar em contato também com a telespectadora Porque, às vezes, eles nos mandam um e-mail e põem outro nome E, às vezes, a gente acaba se perdendo Mas eu vou ler aqui a nota da Concepa E agradecer muito pela gentileza que eles tiveram em responder ao questionamento Da senhora que nos escreveu Em relação ao comentário da telespectadora Tereza de Eldorado do Sul Sobre o atendimento no boulevard do pedágio de Santo Antônio da Patrulha A Triunfo Concepa esclarece que necessita de mais detalhes Como dia e horário para apurar o ocorrido A concessionária já comunicou à administração do estabelecimento E destaca que a acompanha e fiscaliza o serviço prestado Pelo mesmo aos usuários da Freeway Cabe ressaltar também que o estabelecimento cumpre todas as obrigações legais E regras estabelecidas pela vigilância sanitária Sendo fiscalizado pela mesma Tendo em vista que não obtivemos o contato da telespectadora Nos colocamos à disposição pela nossa ouvidoria 51, que é o prefixo 3027-7401 No horário comercial Ou então pelo e-mail Ouvidoria.triunfoconcepa.com.br Que bom, né? O esclarecimento perfeito Perfeito, isso que é fornecedor Que recebe uma reclamação e dá um retorno à sociedade Exatamente A sociedade Que bom, muito obrigado ao Concepo por ter nos prestigiado Em primeiro lugar, por nos prestigiar com a audiência Em segundo lugar, por ter atendido a essa reclamação Muito obrigado Contem sempre conosco Doutor Bonato, olha aqui O primeiro caso que nós temos hoje é de uma telespectadora Que pede para ser mantida no anonimato Então ela diz o seguinte Meu marido é dependente químico Ela colocou entre parentes drogas E precisa ser internado para tratamento A operadora do plano de saúde dele Disse que só cabe uma semana de internação O que eu gostaria de saber é Se caso ele precise ficar mais tempo internado Para tratamento O que ela pode fazer, doutor Bonato? Isso é uma questão muito importante Telespectador anônimo Telespectador Porque Isso depende de laudes do médico Se o médico diz que há necessidade de 30 dias De 40 dias Como é que a operadora vai dizer Não Mesmo que o médico tenha recomendado Não pode Quer dizer Refere todas as regras da lei Dos planos de saúde Então Tem que haver uma regulamentação Muito apropriada Muito direcionada A esta questão É óbvio Que o médico É que vai dizer Da necessidade E não a operadora A não ser que a operadora Vá lá Com uma auditoria médica E dica Não, não Parei um pouquinho Já passou do prazo e tal Nós nos responsabilizamos Este paciente Vai pra casa agora Para junto Os seus familiares Melhorar O atendimento Se fizer um laudo Não há o que discutir Porque o que se procura E se deve procurar É o melhor Para o paciente Para o consumidor Do plano Porque tem lá Familiares Que esquece A pessoa lá no hospital Ficar lá seis meses Um ano E não volta mais Então Pra se evitar isso Nós temos que ter Parâmetros Não, fica um mês Agora vai pra casa Fica junto Com o carinho Dos familiares E tal Se desintoxicou Agora junto Com os familiares O incentivo O amor Todo aquele acarinhamento A pessoa Mas tem que ter Um laudo médico Claro Tem que ter um laudo médico Então Telespectador anônimo Se o plano de saúde Não tem esse laudo médico Procure a ANS Agência Nacional De Saúde Suplementar Vá lá no site Da ANS Faça uma reclamação Contra o seu plano de saúde Que a ANS Vai verificar Se o plano Está agindo De acordo Com a lei É isso que se faz Tá bem Meus amigos Essa outra pergunta Que nós temos aqui Professor É uma pergunta recorrente É similar Realmente Realmente não É difícil A resposta Porque Nós estamos comentando Um pouco antes do programa É o telespectador Ayrton Que mora aqui em Porto Alegre Ele tem um familiar Em Florianópolis Que comprou Numa revenda Da Ford Em novembro De 2007 Um carro K Zero quilômetro Sem adicionais Por 43.900 reais Com juros Nas parcelas A loja anunciou Como promoção Um mês depois O mesmo carro Entrou em promoção Na mesma revenda Por 39.990 mil reais Com adicionais E juros Zero nas parcelas E ele quer saber Se isso é legal Pode até ser legal Eu já disse isso Nesse programa Mas é antiético Tremendamente antiético Isso é antipático É uma atitude antipática Se a fábrica For conivente Com esse tipo de agir Das concessionárias A fábrica É que terá mácula No seu nome Não há impeditivos A que se venda Por um preço X E um mês depois Se baixa o preço Mas está como oferta Aí vende na oferta E 30 dias depois Há uma nova oferta Com 4 mil reais A menos Olha Nós já tivemos O Ministério Público Quase que todo ano Investiga essa questão Das liquidações Parece que alguns Machado Filho Não estou dizendo aqui Que é a maioria Mas alguns Maus comerciantes Maus fornecedores Às vésperas Dessas liquidações Aumenta o preço E aí dão 50% Eles aumentam 50% E dão 50% de desconto E o Ministério Público Verifica Não, peraí um pouquinho Estava vendendo lá Em dezembro Por esse preço Como é que está liquidando Agora em janeiro Então essa questão Isso é Isso é antiético Vamos parar De querer tirar vantagem Em tudo E só afasta O consumidor Da marca Está aí a marca Do automóvel Agora as pessoas vão Será que eu vou ter Vou comprar agora Vou esperar um mês Que vai baixar mais Não é assim Que a gente trabalha Nós temos que cativar Consumidores Não é? É uma conduta Antiética Mas eu não posso dizer Que seja ilegal Porque o mercado É livre E cada um vende O automóvel Pelo preço que quiser Desde que não Abusivo Ele baixou o preço E não aumentou A dona Juliana Mora na cidade De Cachoeirinha Ela fez um contrato Com uma empresa Para a instalação De uma cerca elétrica Na casa dela Pagou 50% De entrada E a empresa Prometeu entregar o serviço Em uma semana Já se passaram 30 dias E a empresa E a empresa Não cumpriu O prometido Ela foi reclamar E eles ficaram Enrolando Sem dar uma posição Sobre a questão E ela quer saber Se ela pode entrar Com uma ação Contra eles Mas não só Mas já deveria Ter entrado Dona Juliana Mas é óbvio Quem é que Descobriu o contrato Eles prometeram Em uma semana Já faz mais de mês A senhora pagou 50% à vista Desista disso aí Peça o seu dinheiro De volta Pelo valor Acho que não passa De 20 salários mínimos Não precisa nem contratar Advogado É de Guaíba Juliana É de Cachoeirinha Cachoeirinha Reclame aí Vá no fórum Cachoeirinha Entre no Juizado Especial Cível O antigo Juizado De pequenas causas Juliana Peça o seu dinheiro De volta Monetariamente Corrigido E inclusive Danos morais Porque você ficou Todo esse tempo exposto Porque ninguém bota Uma cerca eletrônica Sem necessidade Para ficar bonito Para ficar bonito Claro que não Coloca por questão De segurança Então você ficou exposta Coloque isso tudo Na reclamação Lá para o juiz Lá do Juizado Especial Cível Que com certeza Juliana Você vai ganhar Entre imediatamente Com uma ação judicial Contra esse péssimo Fornecedor de serviços E espalhe para todo mundo Aí de Cachoeirinha Que essa empresa Não cumpre Com seus deveres Contratuais Olha que interessante Aqui o professor Bonato O Marcos Aqui de Porto Alegre Ele conta a seguinte História Levei meu carro Numa loja Especializada Em sistema elétrico Para trocar A lâmpada De uma sinaleira Fui viajar E fui parado Numa barreira Por estar com As sinaleiras Queimadas Somente A que foi trocada Estava funcionando Voltei ao local Onde fiz a troca E eles querem Me cobrar Para resolver o problema Antes de levar lá Somente a lâmpada Trocada Não funcionava Agora só ela Acende E eles querem cobrar Para arrumar As outras três Que eles estragaram O cara consertou A estragada E estragou as boas É Ainda que é Mas o que é isso? Mas que horror Mas o que é isso? Marcos Diga para eles Acima Fica Vocês trocaram Uma lâmpada Estragaram todas As outras Estavam tudo funcionando Quando eu cheguei aqui Sabe o que dá para fazer Marcos? Pegue aquela que não acende Coloque no lugar Da que acende Se ela acender aqui É porque o problema Está lá Na fiação E não na lâmpada Está entendendo? Mas que E vem cá Diga para eles Ou vão entrar em juízo Contra vocês Solucindo esse problema E espalhe para todo mundo Para nunca mais Entre os caras Mas o que é isso? Que beleza de eletricista Daqui a pouco apaga tudo Que horror A dona Denise Que mora aqui em Porto Alegre Ela comprou uma mala Para uma viagem ao exterior Quando cheguei no destino A mala estragou E precisei levar Numa loja para consertar Já que não era possível Viajar de volta Com a mala estragada Quando cheguei aqui Fui até a loja Onde comprei a mala Mas o gerente disse Que não podia fazer nada Pois eu havia rompido O contrato de garantia Ao levar a mala Para consertar Em outro local Ela quer saber Se ele está certo Isso é falta de sensibilidade É verdade Porque olha aqui A pessoa viajou para o exterior A mala estragou Onde é que... Ele vai voltar para o Brasil Com a mala estragada Com a mala aberta É óbvio que ele vai tentar consertar É óbvio que ele vai tentar consertar lá Denise Faça contato com o fabricante da mala Eu tenho certeza Denise Que eles vão lhe mandar Três malas E lhe pedir desculpas Agora esse comerciante É um mala Esse comerciante vai dizer Vai quebrar Mas que horror Mas vem cá Como é que a pessoa Vai cumprir com o contrato de garantia Tem que levar na assistência Até que dá mala Mas está lá no exterior Quer dizer São aquelas questões Que a lei Não consegue regular Então tem que usar o bom senso Que gerente desse Ora, alegar que o consumidor Descumpriu o contrato de garantia Eu se fosse você, Denise Além de falar com a fábrica Dá um prazo lá Uma semana, dez dias E diga para a fábrica Se vocês não resolver Vai entrar com uma ação judicial Contra os dois E explique a situação Duvido que o juiz Vivenciando a sua situação Não vai lhe dar ganho de causa Que coisa de louco, tio O Felipe, aqui de Porto Alegre Diz que em abril de 2016 Ele atrasou o pagamento Do cartão de crédito Mas pagou em maio Nunca recebeu Nenhuma cobrança Em janeiro de 2018 Agora Ele foi fazer um empréstimo Em um outro banco Que negou Ele quer saber O que ele tem direito E como provar Que ele pagou Como provar Que ele pagou Ele pode mostrar o cartão Não é provável? Felipe, telespectador Olha aqui Artigo 43 Parágrafo 2 Do Código de Defesa do Consumidor Vejam se foi feito isso Que está escrito aqui Em relação ao Felipe A abertura de cadastro De ficha De registro E de dados pessoais E de consumo Lá nos SPC Serasa Etc Deverá ser comunicada Por escrito Ao consumidor Se o Felipe Foi pego de surpresa Foi abrir conta Num banco Que ele negou O crédito Fazer um financiamento Que ele negou o crédito Ele sabia Que estava cadastrado Serasa Não sabia Por que ele não sabia? Porque quem o cadastrou Não cumpriu Com o dispositivo legal Do Código de Defesa do Consumidor Felipe Quem não cumpre Com o dispositivo legal Pratica um ato Ilegal E o ato Ilegal Tem preço Causou você Constrangimento Felipe E o constrangimento Tem preço A dignidade Da pessoa É um princípio De ordem constitucional Artigo 1º Inciso 3 Da Constituição Federal Felipe Entra com uma ação judicial Contra esse cadastro Que cadastrou Negativamente Você E não lhe comunicou Por que? Feriu o Código de Defesa do Consumidor Cabe até dando moral Segundo súmula Dos tribunais superiores Tá Felipe? Não pode fazer assim Consumidor Não pode ser constrangido O senhor está cadastrado Eu estou cadastrado Mas eu não sei Não sabia Não o senhor está Mas ninguém me avisou Tem que avisar Tá no código Tá? No momento não avisa Não, não avisa Mas aí A questão pedagógica Se o juiz condenar Em dano moral lá em cima Depois vem falar Em indústria do dano moral Enquanto os juízes Não condenarem lá em cima Por estar Largando o nome da pessoa E constrangendo a pessoa Eles vão continuar praticando isso Claro, com certeza Vamos continuar Eles praticam isso aí com 100 E um ou dois reclamam Um ou dois O Felipe reclama E um ou outro A dona Cristiane mora na cidade de Ivoti Ela se Faz dois meses É verdade Faz dois meses que comprei um aparelho eletrônico Através de um site de vendas Fiz o pagamento por cartão de crédito Mas até hoje Não recebi a mercadoria O valor já foi descontado Do meu cartão Liguei para o site E fui informado Que o pedido Não será cancelado E que a demora É normal Ela quer saber Se essa demora É normal É Muito normal É, dois meses É Tem uma coisa aqui Que pode acontecer Cristiane Artigo 49 Você já assinou o contrato com esse pessoal Tá Artigo 49 Diz que você pode Pela compra pela internet No seu caso Desistir Da contratação Em até sete dias Contados da contratação Ou do recebimento do produto Tá Então você pode desistir Dessa contratação E eles ter que lhe devolver o dinheiro Você que vai escolher Eu entraria com uma ação judicial Contra esse site aí Sabe Cristiane Porque eles descumpriram O prometido E cabe até dano moral Entra com uma ação judicial Contra eles Que eles vão vir direitinho Lhe pedir desculpa E lhe devolver o dinheiro Ou lhe encaminhar Imediatamente o produto Tá Cristiane Faça isso Tem foro aí Em votivo Vá no foro Entra no juizado Especial cível Contra eles Tá Olha aqui a professora Bonato A Luciana Que mora na cidade De Novo Hamburgo Contratou uma empresa Para fazer Instalação elétrica Aliás Instalação hidráulica Para uma máquina De lavar roupas Depois de instalado O aparelho Surgiu um vazamento No forro do apartamento Debaixo Abaixo do apartamento Da dona Luciana Verificamos que a infiltração Era proveniente Da instalação Feita na área de serviço Do apartamento Da dona Luciana O instalador O instalador diz Que conserta o vazamento No meu apartamento Mas que não se responsabiliza Pelo trabalho Que precisa ser feito No andar de baixo Ela quer saber Se ele está certo Mas claro que não O cara quebrou o cano Na parede Ao fazer a instalação Da máquina Ele quebrou o cano Só pode ser isso Porque não tem vazamento No apartamento da Luciana Consequentemente Não tem no apartamento Debaixo Ele foi instalar a máquina E o cara é tão bom É tão bom Que ele quebrou o cano Na parede Aí começa a vazar E vai vazar Vai cair aonde Vai cair no apartamento Debaixo A água vai para baixo Não vai para cima A água não sobe Para o apartamento de cima Sabia que não sobe Não vaza Não vaza no apartamento De cima Só no de baixo Aí eu conserto Quer dizer Ele está reconhecendo Que errou Eu conserto no seu Mas lá no de baixo Não tem nada a ver Mas quem foi que estragou Lá embaixo Foi a Luciana Ou foi ele Acho que foi o vizinho Que começou a molhar O forro Diga para o seu vizinho Cobrar de você Você vai Indenizá-lo E aí pega tudo isso E entra contra o instalador Em juízo Que o juiz vai condenar Inclusive por dano moral Tá Luciana E espalhe para todo o seu condomínio Para nunca mais pegar esse cara Porque ele arruma uma coisa E estraga duas, três Mas que baita técnico Meu Deus do céu A dona Vitória Que mora aqui em Porto Alegre O professor Bonato Ela diz que é estudante E sempre paga a meia entrada Em qualquer show Que ela assiste Claro Deve ter a carteirinha Aquela que dá direito A meia entrada No final do ano Fui a um show E na bilheteria Fui informada Que meia entrada Não valia Para shows internacionais Como foi a primeira vez Que isso aconteceu Ela gostaria de saber Se o bilheteiro está certo Olha Em tese não Em tese não Vocês têm carteirinha Não interessa O show internacional Claro O show é aqui Se você for lá na Holanda A sua carteirinha Não vai valer Mas aqui no Brasil Me pá Eu vou dizer Não, não, não Eu vou dizer É brincadeira É inacreditável Inacreditável Vitória Em tese Eles não têm razão Tanto que uma ação judicial Contra eles Pedindo que você pagou A mais De volta Inclusive Indenização Pelo constrangimento Que você sofreu Tá Não é assim Que se age Professor Bonato Falei fazer a última pergunta Falei pedir aquela Presta de sempre Aquela que só os nossos Atacantes têm Isso aí O André aqui de Porto Alegre Contratou uma empresa Para substituir o piso De duas peças Na casa dele Quando o serviço Ficou pronto Ele verificou Que o material utilizado Era de baixa qualidade O dono da empresa Me disse Que nada poderia fazer Já que tinha Subempreitado o serviço Ele quer saber Se o dono da empresa Tá certo Mas tá totalmente errado Subempreitado A empreitada é dele Ele subempreitou Artigo 34 do código Eu sou responsável Por todos os meus Representantes autônomos Tudo 34 Tá André Ele é responsável sim Ele tem que lhe indenizar Pelo serviço mal feito Você contratou com ele Você não tem nada a ver Com subempreiteiro Tá Entro com uma ação judicial Contra ele André Então é um prazo Para ele resolver o problema Mas o que é isso É proibido Inclusive se tiver no contrato Que ele transfere Responsabilidade a terceiros 51.3 do quadro Defesa do Consumidor É nula Essa cláusula De transferência Responsabilidade a terceiros Tá bem André Entro com uma ação judicial Contra ele Peço seu dinheiro de volta Que horror Professor Bonato Tive o prazer Tive o prazer muito grande De conversar com o senhor Mais uma vez Aqui no programa Prazer foi todo nosso Muito obrigado E espero encontrar mais uma vez Nesse mês de fevereiro Nós teremos Janeiro Nós teremos O doutor Santino vai viajar Vai viajar É O professor Bonato Vai ficar aqui Estarei aqui ao vivo E a cor É verdade Lembrando a vocês Que amanhã Nesse mesmo horário Seis e meia da tarde Eu estarei de volta aqui Amanhã eu vou tratar De direito de família E comigo Estará a doutora Yasmini Caroni Alves A todos vocês Muito obrigado Muito boa noite E até lá Tchau